Chega a defesa do Vasco com o Miranda, boa Miranda, faz o lançamento Miranda, segurou a jogada, prendeu, lá pela direita vai pro ataque sozinho, vai correndo sozinho, passou pelo seu adversário, vai pro fundo, é falta juiz, é falta juiz, falta em cima do Miranda, que raça! Bom dia, muito bom dia pra você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa terça-feira, olha, um Bom Dia Gigante recheado de informações e a gente já começa com esse grande lance do zagueiro Miranda no jogo contra o Atlético Paranaense, na vitória por 1x0, já no finalzinho do jogo ele deu uma arrancada espetacular da defesa do Vasco até a lateral, até sofrer essa falta, mostrando não só a questão do empenho desse jogador e também a questão do talento. É muito talentoso esse zagueiro Miranda, mas em relação à zaga do Vasco para o jogo de quinta-feira contra o Atlético-Gurianiense, 9 horas da noite em São Januário, a gente vai falar daqui a pouquinho nesse Bom Dia Gigante, fique ligado! Mas antes, a gente fala sobre a live de ontem à noite aqui no canal Atenção Vascaínos, você não viu? O card tá passando aqui em cima, recebemos o gerente da base, Carlos Brasil, e ele falou sobre muitos assuntos, sobre a captação de novos talentos, sobre a questão dos times da base, e olha, ele falou também sobre o CT de Duque de Caxias, que será utilizado pela base do Vasco da Gama, uma importância muito grande para revelar novos atletas, e o Carlos Brasil falou sobre isso. Isso aí é um legado importantíssimo para o clube, que o presidente Campelo está tendo todo o cuidado e fazendo questão de que seja concluído. Não só o da Barra, o da Barra tá sendo agora dois campos para o profissional, mas em breve também teremos os campos lá, o projeto são sete campos, teremos os campos para a base lá também. Só que em Caxias ele deu o andamento na obra que, na realidade, nunca foi feita, né? E hoje a gente tem um campo lá, que sempre teve, e tá sendo construído mais três campos. Isso tem uma previsão aí para que esteja pronto no início do ano, no final do ano, enfim, mas é de suma importância. Primeiro que eu acho que fica num local muito centralizado ali, que é no início da Rio Petrópolis, né? Então, acho que é um lugar de fácil acesso para todos que moram no Rio de Janeiro. Isso vai facilitar em muito a captação, não tenho dúvida disso. Acho que é importante para o clube ter um CT próprio, porque isso cria uma identidade maior do jogador com o clube, né? Não tenho também nenhuma dúvida disso. Nesse primeiro momento, as categorias devem treinar em Caxias quando ficar pronto, né? Porque deve ficar pronto antes do CT de Jacarepaguá. Antes que eu digo do CT de Jacarepaguá, na parte da base, né? Então, a gente deve treinar em Caxias com quase todas as categorias, mas ainda vai se fazer necessário ainda ter um estádio que deve ser o do próprio Artesul para jogos, né? Ali deve dar para fazer os jogos mais dos meninos menores. Mas quando tiver Jacarepaguá, a ideia é que o 20 e o 17 vá para Jacarepaguá e as categorias, todas as outras, passem a treinar em Caxias. Então, é um avanço importantíssimo para o clube, não tenho dúvida disso. E em um local muito centralizado, eu acho que o Vasco fica na frente dos grandes no Rio de Janeiro nessa questão. E falando sobre a base, o time sub-20 do Vasco volta a campo depois de cinco meses de paralisação do Campeonato Carioca. O jogo será contra a Cabo Friense, três horas da tarde, na quarta-feira, no estádio do Artesul, em Nova Iguaçu. E o time do técnico Alexandre Grasselli fez todos os testes e está perfeito para jogar essa partida. E o próprio treinador, que fala sobre essa volta do futebol e algumas partidas decisivas que o Vasco agora tem pela frente nessa categoria sub-20. Em primeiro lugar, a ansiedade é muito grande de poder retornar às competições. Foram quase cinco meses de inatividade devido à pandemia. e nessas cinco semanas que tivemos, procuramos tratar o desenvolvimento do jogador de uma forma bem controlada. E isso aconteceu. Eu acredito que houve um desenvolvimento individual, um desenvolvimento de cada atleta e também um desenvolvimento coletivo, no que se refere à equipe. E a gente se encontra aí num momento que ele é importante, véspera de competição. Já iremos reiniciar o Carioca, a Taça Guarnabara, contra a Cabo Friense. E a ideia é a gente poder já apresentar uma equipe competitiva, uma equipe que tenha o pensamento de vitória. E à medida que as coisas forem acontecendo, forem se desenvolvendo, encontraremos já dia 23 também o Campeonato Brasileiro, que é uma competição fortíssima. Enfim, temos um calendário aí recheado. E acredito que passo a passo a gente vai crescendo e tendo os melhores resultados. Já o time principal do Vasco volta a campo nessa quinta-feira, como eu disse, 9 horas da noite, contra o Atlético-Guaniense, em São Januário, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Vasco começa essa rodada na quarta posição com 14 pontos. Para essa partida, o técnico Romo Menezes tem muitas dúvidas em qual time escalar para enfrentar o Atlético-Guaniense. Até porque tem alguns retornos importantes e alguns desfalques. Vamos falar sobre o sistema defensivo. O lateral Henrique volta ao time depois de cumprir suspensão. Mas será que ele vai ser titular? Neto Borges foi muito bem contra o Atlético-Guaniense. Essa é uma dúvida. E também os dois zagueiros. Até porque, nas duas últimas partidas, Marcelo Alves e Miranda atuaram muito bem e foram muito elogiados. Só que Leandro Castanque foi poupado das duas últimas partidas deve, sim, retornar ao time. E Ricardo Graça está liberado para voltar a treinar hoje por conta do afastamento que tinha sido de 10 dias por conta de ter dado positivo para o Covid-19. E aí eu pergunto, qual será a dupla titular de zagueiros do Vasco para essa partida contra o Atlético-Guaniense? Você apostaria em dois jogadores que eram titulares, mas que não jogaram as duas últimas partidas? Ou manteria os dois jogadores que deram mais sequência? Ou faria uma mescla? Colocaria um ou outro da outra dupla? Quero saber de você. Mas antes disso, eu convoquei aqui quatro jornalistas para falar sobre essa situação. Primeiro, André Marques, da Rádio Tupi e da Vasco TV. Rafael Marques, da Rádio Globo e também do Fox Sports. Fernando Campos, do canal Dazon. E também André Lofredo, da TV Globo e Sport TV. Quero saber deles, quem seriam os dois jogadores zagueiros que jogariam essa partida especificamente contra o Atlético-Guaniense? E aí, meus amigos do canal Atenção Vascaínos. Tudo bem com vocês? Então, eu acho que para a zaga do Vasco, hoje, todos os nomes estão à altura. O Miranda e o Marcelo fizeram grandes jogos contra o Santos e contra o Atlético-Guaniense. O Ricardo já vinha atuando muito bem. E o Castan é o capitão, né? O Castan. Então, quem jogar, acho que vai dar conta do recado nessa partida contra o Atlético-Guaniense. Se eu fosse o Ramon, bom, eu acho que o Castan e o Ricardo são os titulares. Mas o Miranda e o Marcelo em grandes condições também podendo atuar. Valeu, gente. Aquele abraço. Bom dia, Emerson. Bom dia aos amigos que estão conectados com a gente no canal. Olha, eu parto sempre do princípio que se você tem uma dupla de zaga ou uma dupla de ataque, não importa, uma dupla de meias, enfim. Alguma dupla de uma equipe que está funcionando bem, que é considerada dupla titular e chega até esse estágio por mérito próprio, e penso ser esse o caso da dupla composta por Ricardo Graça e Castan, ela tendo condições de jogo, ela precisa jogar. Principalmente pelo fato do jogo ser contra uma equipe das mais fracas do campeonato, uma situação ruim em termos de tabela, o jogo sendo em casa. Então, tem vários aspectos que trazem um pouco mais de conforto, para que os dois, tendo condições, possam retornar nessa quinta-feira. É evidente que tanto o Marcelo Alves quanto o Miranda tiveram bom desempenho nas partidas que jogaram, contra o Santos e contra o Atlético Paranaense. É o chamado bom problema que tem o técnico Ramon Menezes. Mas a formação da zaga com o Ricardo Graça e o Leandro Castan, ela foi treinada, ela foi trabalhada em toda a pré-temporada, a nova pré-temporada. Enfim, foi um modelo que o Ramon escolheu e massificou. Existem questões relacionadas a saída de bola, que são muito importantes com os zagueiros. Enfim, no geral, entendo que, tendo os dois condições de atuar na partida contra o Atlético Goianiense, nem que não seja a partida inteira, eles devem compor a zaga de início. Leandro Castan e Ricardo Graça. Fala, galera do Atenção Vascaínos. Chegando por aqui para falar um pouco sobre a provável dupla de zaga que pode enfrentar o Atlético Goianiense na próxima quinta-feira. Eu acho que a dupla de zaga ideal, pensando em Leandro Castan, recuperado, bem fisicamente, seria o retorno da referência de Leandro Castan, que é um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro. Sempre muito seguro, sempre muito dominante e absoluto nos duelos individuais. Tem a qualidade no jogo aéreo e tem a qualidade para sair jogando também, com aquela canhota, seja no toque curto, com aquela saída limpa, ou também explorando um lançamento. E acho que o jogador que está merecendo, principalmente por conta da grande atuação contra o Atlético Goianiense, é o jovem Miranda, mais um produto da base qualificada do Vasco. É um jogador que tem qualidade para sair jogando também, demonstrou isso de forma constante contra o Atlético e também tem mostrado uma consistência interessante lá atrás. Importante nos duelos individuais, um bom posicionamento seria ele jogando pelo lado direito, Leandro Castan pelo lado esquerdo. Óbvio que em alguns momentos a gente vê que o Vasco segura um pouco mais ali, seja o Neto Borges ou o Henrique para ficar com uma linha de três. Marcelo Alves merece aplausos, tem jogado de fato um nível bem interessante. Enquanto o Ricardo Graça não está liberado, eu iria de Miranda e Leandro Castan para o Vasco seguir forte, o Vasco seguir com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro até aqui. O trabalho de Ramon é muito bom. Vamos lá, um grande abraço e foi um prazer participar por aqui. Amigos vascaínos que devem estar muito satisfeitos com essa campanha, esse início de campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro, uma campanha acima das expectativas, muito por conta dos jogadores do meio para frente, principalmente Germancano, mas da defesa também, com o Fernando Miguel, com os dois zagueiros titulares Ricardo e Castan e a defesa que formou agora com o Miranda e com o Marcelo fazendo boas partidas contra Santos e Atlético Paranaense, mas agora vem a dúvida, com a volta dos titulares devem ser mantidos os jogadores que estavam em ritmo ou retornam os titulares, porque os titulares tem, mesmo que retornar, são de um nível superior e essa é a minha opinião. Acho que se os jogadores estão disponíveis, Ricardo e Castan vinham formando uma dupla excepcional, apesar das críticas iniciais por serem os dois canhotos, mas isso deu muito certo, não teve problema algum e agora eles têm que retomar a posição deles, porque se eles estão disponíveis, se eles têm condição de jogo, não faz nenhum sentido você manter a dupla reserva, no caso, até jogadores mais jovens sendo lançados para suprir essa ausência, com menos experiência, mas que desempenharam muito bem. Então, no meu entender, para o próximo jogo contra o Atlético Goianiense, tendo condição, o departamento médico, o departamento físico dando ok, a dupla tem que ser a titular e vai ajudar muito o Vasco a se aproximar ainda mais da liderança na próxima partida e provavelmente com a evolução desse time até brigar por uma vaga na Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer, depois os sonhos vão aumentando. Um abraço. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Bar Square 3.555, lojas 120 e 121, Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, Relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias ouro 18 quilates, Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade, já já com loja virtual para atender você também. Chegou a hora daquele quadro com notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. Hoje, 8 horas da noite, o volante Felipe Bastos, você está vendo aí na tela a arte, será o entrevistado na Vasco TV. Então você vai lá, se inscreve na Vasco TV para acompanhar essa resenha. E a CBF divulgou ontem a arbitragem para o jogo Vasco e Atlético Goianiense. Rapaz, eu não vou nem comentar. Taca a foto dele aí na tela. Será Heber Roberto Lopes o árbitro dessa partida e no VAR, Rafael Trace, ambos de Santa Catarina. Eu não vou nem comentar sobre essas figuras, eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo o que você acha de Heber Roberto Lopes e Rafael Trace. E para fechar, uma informação bem importante, Ricardo Graça volta a treinar hoje depois de ficar 10 dias afastado por conta do Covid-19. Outro jogador que também retorna aos treinos é o atacante Vinícius, que já pode ser reintegrado ao time que vai jogar e vai enfrentar o Atlético Goianiense na quinta-feira em São Januário. É uma notícia importante, uma notícia boa, já que o Vinícius é um grande talento. E para fechar esse Bom Dia Gigante, uma informação muito importante. Fique ligado porque essa semana será histórica no Clube de Regatas Vasco da Gama. E quem traz os detalhes é o VP de Finanças e CEO do nosso novo CT, Carlos Leão. Ele traz todos os detalhes aqui dentro desse Bom Dia Gigante. Bom dia, Leão. Conta para a gente. Bom dia a todos. Bom dia, Emerson. Bom dia, galera que acompanha aqui o canal. Prazer sempre estar falando aqui para vocês sobre o Vasco. Essa semana é uma semana muito difícil, mas ao mesmo tempo uma semana histórica. Vai ser muito prazerosa para a gente trabalhar tanto essa semana. Na sexta-feira, como o presidente Alexandre Campelo já anunciou haverá a inauguração do nosso CT. Um dia histórico, para o clube um dia que todo vascaíno deveria se orgulhar. E isso não tem explicação o orgulho que nós estamos sentindo nós todos vascaínos com a realização desse sonho. o torcedor doou, fez um sacrifício e fez a sua doação. Comprou a ideia do clube de fazer o CT e patrocinou e é o verdadeiro dono desse patrimônio que a gente está construindo, mais esse patrimônio que a gente está construindo para o Baixo da Gama. Tenho certeza que já estou ansioso e bastante emocionado com tudo que vai acontecer nessa semana. É isso, torcedor do Vasco, o sonho será realizado. Nessa sexta-feira está confirmada a inauguração do nosso novo CT e olha, no dia seguinte vamos ter o evento Jogue no CT, onde torcedores do Vasco pagaram uma bela quantia para também jogar no gramado do nosso novo CT e olha que ainda há vagas. Quem conta detalhes é o vice-presidente de Finanças e CEO do nosso novo CT, Carlos Leão. Nessa semana histórica que eu falei dia 11, como eu falei às 4 horas da tarde vai ser a inauguração do CT e imediatamente no dia seguinte dia 12 às 9 horas vai ser a primeira partida a gente vai ter o evento Jogo Treino no nosso CT. São 120 vagas já foram vendidas mais de 100 vagas quer dizer quem quiser participar desse evento tem que correr lá no site do ingressocerto.com www.ingressocerto.com e fazer sua inscrição lá pagar sua vaga vai ganhar o uniforme completo do Vasco na verdade a camisa é a camisa do nosso CT além de outros brindes que vão ter no pacote lá no kit e vai ser super legal vai ser muito divertido o evento vai começar 8 horas vai terminar 5 horas teremos 6 partidas e vai ser bem no mesmo estilo do Jogue na Colina que já aconteceu lá em São Januário algumas vezes no mês do aniversário do clube então vai ser um evento muito legal eu acho que é mais um motivo de orgulho pra gente e não deixe de comparecer esse evento também que todo vascaíno quer participar uma informação bem positiva é que nós teremos ídolos lá no jogo treino Roberto Dinamite confirmou a presença Donizete também ao longo dessa semana confirmaremos mais outras presenças mais outras presenças dos nossos ídolos e é mais um motivo pra pra esse evento ser um sucesso a comunhão dos ídolos com os torcedores acho isso muito mágico e muito positivo pro nosso clube e pra você que quer detalhes sobre esse evento Jogue no CT e ainda quer fazer parte desse evento corre aqui embaixo o link tá aqui na descrição desse vídeo você vai lá e sabe de todas as informações sobre esse evento Jogue no CT e agora sim pra fechar esse Bom Dia Gigante uma grande informação como a gente já disse essa semana será histórica o Vasco pode sim hoje ou até no máximo amanhã fazer todos os pagamentos dos funcionários do clube informação que a gente deu desde quinta-feira o Vasco deve sim oficializar o pagamento dos funcionários do clube é uma grande notícia pros profissionais do Vasco e aí sim todo mundo jogadores e funcionários ficarão em dia e é uma grande informação você gostou desse vídeo dá o like se inscreve no canal e acione também o sininho das notificações pra saber de tudo que rola aqui no canal Atenção Vascaínos faz o seguinte siga a gente também nas redes sociais arroba a Vascaínos twitter, facebook instagram a gente dá muita informação por lá e também compartilha esse vídeo nos seus grupos de whatsapp telegram instagram facebook tudo qualquer rede social compartilha esse vídeo que você vai fazer esse canal crescer ainda mais e eu quero agradecer a você que está fazendo o canal Atenção Vascaínos crescer todo dia um crescimento muito bacana obrigado torcedor vascaínos tamo junto e uma boa terça-feira pra vocês eu volto no canal AVMAS hoje à tarde e à noite tem Flávio Dias no nosso AVNews com muitas informações pra você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos Boa Terça a melhor terça-feira de suas vidas fui galera Atenção Vascaínos ao Vasco nada tudo então como é que é que é que é casaca 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 casaca